Já em Luanda, passámos pelo município de Viana, na zona da KOPB, onde a preocupação para os moradores tem a ver com o elevado índice de criminalidade. A nossa equipa teve acesso a relatos que não fogem do habitual. Assaltos frequentes e sentimento total de insegurança. Mas descobrimos também iniciativa entre os próprios moradores que pode ajudar as autoridades a controlarem a situação. Os moradores da KOPB no distrito urbano da Vila Sede apontam a falta de iluminação pública, o pouco patrulhamento por parte da polícia e a falta de alguns serviços sociais como principais causas da criminalidade naquela zona do município de Viana. Mesmo onde eu estou parado aqui, de dia você veja se os jovens assaltaram os outros, outros jovens tiram o telefone, tiram dinheiro. De noite você veja que a maioria dos cantos fica muito escuro. Mas esses jovens não assaltam no sítio. É muito escuro, não. Mesmo de dia eles assaltam mesmo. É preocupante de facto, mas para isso é necessário que o governo crie uma política, uma política tais como criar as instituições, cursos e etc. Aumentar o patrulhamento também. A questão da iluminação também é outro elemento que traz dor da cabeça. E para combater a criminalidade aqui na KOPB, um dos jovens por iniciativa própria criou um centro de formação profissional, a Academia de Sócrates e nesta altura ele diz que precisa de apoio por parte das autoridades locais, numa altura em que está com mais de 200 formandos. Criei este projeto para minimizar o índice de criminalidade aqui no bairro. Eu via que muitos jovens estavam a perder vidas. Depois de um inquérito, de uma conversa com os mesmos, cheguei a uma conclusão que era a falta de ocupação. Eu precisaria de uma linha de crédito, uma linha de financiamento, para criar um centro comunitário definitivo. Quando vejo os jovens a serem mortos, é a sociedade que perde, é a nação que perde. Então, cada um devia ajudar este projeto. Estamos a passar por várias dificuldades mesmo, do ponto de vista do material. Os formandos e os encarregados de educação aplaudem a iniciativa. Foi uma iniciativa muito boa e é de louvar, porque vêm aqui ajudar os jovens. Normalmente os jovens ficam completamente desocupados, sem saber o que fazer. Então, com o curso que está a ser implementado, agradecemos bastante e vai nos ocupar. E também ajuda os jovens a deixar daquilo que tem a ver com as práticas negativas. Uma vez que o curso é gratuito e é de grande impacto, como tem tirado muita gente da criminalidade aqui no bairro, Caop, B. Se não fosse do curso, não sei como seria daqui em diante a vida. Com a formação que está a decorrer aqui nesta comunidade, os nossos filhos estão ficando na linha. Vão ter emprego, vão ter boa vida, bom sucesso nas vidas deles. Ainda neste ano, a administração municipal de Viana garantiu que vai expandir a iluminação pública em quase todos os pontos do município. E o comando da Polícia Nacional, em Luanda, garantiu que têm trabalhado para reforçar o patrulhamento naquela zona. Às vezes a inversão do quadro tende a demorar. A fotografia que persiste é esta, da falta de policiamento. Há falta disso. Mas não. Há policiamento de facto, mas o policiamento é direcionado ao problema. No âmbito do policiamento de proximidade, porque devem ter tanto o entendimento de que a construção do ambiente de segurança deve ser... a comunidade deve ser parte integrante. A KOPB conta atualmente com cerca de 3 mil habitantes. A província de Benguela é a nossa próxima paragem. E falamos a seguir de um caso de despedimentos que instaurou um clima de revolta. Os visados são antigos funcionários de uma fábrica de sapatos que dizem ter sido demitidos injustamente e pedem indemnização. Portões fechados e, do outro lado, os trabalhadores da unidade de fabrico de calçados Estrela, situada no Polo de Desenvolvimento Industrial de Catumbela, pedique, cansados de não verem as suas reivindicações atendidas, e em greve neste momento, clamam por justiça. Muitos vivem muito distante, e muitos de nós apanhamos táxi, por dia nós gastamos 600 quanzas. A alimentação aí é muito complicada, uma vez. Há quem sai no Matabicha, e o horário aqui do almoço é a partir das 11 horas. 11 horas até não, 10 horas. Uma alimentação só. E massa com feijão, de 1 a 31 de dezembro. Todos os dias assim? Todos os dias. E nós viemos aqui para trabalhar, chegamos ali e nos expulsaram. Nos expulsaram do nada, não disseram nada. Mudaram os cartões, receberam o passe das pessoas que entraram. Foi mesmo de forma diferente. E nós queremos entrar, nós queremos trabalhar. Aqui tem pessoas que têm família para sustentar. É muitas responsabilidades, e é complicado nos deixar assim de mal. É muito complicado. Ou se querem nos expulsar, pelo menos que nos indemnizem. Que não vamos sair daqui como se não fôssemos trabalhadores, do nada. Não dá até. Por favor, resolvem a nossa situação, façam alguma coisa. O aumento salarial e a redução dos horários de trabalho é a tónica das palavras desta funcionária. A diretora, ela nos deu a palavra de que teria subsídio para aqueles que fazem piquete. E a diretora daqui da empresa? Sim, a diretora daqui da empresa. Mas isso aqui não tem acontecido. Ela nos ignora. Praticamente, ela nos ignora. Porque há dias atrás nós enviamos uma carta, enviamos uma carta a fazer pedido das melhorias que nós precisamos aqui na empresa. O que são essas melhorias? Essas melhorias são horas de trabalho, alimentação, subsídios de horas, transporte. Pelo menos essas coisas tinham que avançar já. Em meio às reclamações sobre as condições de trabalho, os funcionários denunciam despedimentos por eles considerados injustos. Recebemos a visita dos homens da comissão sindical. Vieram, interagiram conosco e disseram que no dia de hoje, colocaram as condições de que no dia de hoje pudéssemos retomar o trabalho e sem ninguém ser expulso. Mas não é o que aconteceu. Porque nesse momento, nós estamos aqui fora, estamos aqui fora da empresa. No dia de hoje, ao sair das nossas casas, encontramos novas formas de seleção. Encontramos listas, duas listas. Uma das pessoas que vão entrar para trabalhar no dia de hoje, outra das pessoas que foram chotadas, praticamente chotadas, chotadas, sem ser ouvidas. E essas pessoas somos nós que estamos aqui fora. E essa coisa é que eu quero reivindicar. Eu e meus colegas estamos aqui fora. A nossa reportagem tentou o contacto com a direção da fábrica de calçados Estrela, mas sem sucesso.